Hum, cuidado pra não cair na piscina, hein? Fala um picolé! Picolé! Que delícia! E é de que o picolé? Morango, morango, morango. Morango. Olha ali quem tá doidinho pra participar. A nanota de gato, você sabe por quê? Porque ela fez uma gorda muito errada. Mordei meu dedo. Ah, você fez isso! Você não vai ganhar picolé, hein, Naná? É, não vai. Vamos começar, então? O que vocês vão usar aí pra fazer um picolé? Isso. Ah, tá. Isso aí é pra misturar, né? Você não pode, João. O João é o ajudante. Combinado? Não! Sofía! Calma, calma, gente. Falta o pó mágico. Vamos lá. Vamos começar, pessoal. Segura, João. Primeiro, a gente coloca o leite no pote. Agora, o pó mágico. Não, isso é muito bagunçoso. Não! Pó mágico! Que delícia! Não, João! Não bota o dedo, não, João! Ele tá achando que é uma delícia. É, mas eu acho que é mesmo. Vamos misturar agora. Ó, vamos misturar. E agora, acho que já está na hora de colocar na forminha, hein? Parece que já tá bem misturado. Vamos colocar na forminha? Vamos colocar na forminha? Vamos colocar aqui, ó. Isso, vamos colocar aqui no rosa. Calma aí, João. Nossa, ficou bem rosinha, hein? Olha, ó. Ai, vamos. Calma. Tá na hora de colocar. Isso, vai. Coloca. Isso, Sofia. Aí, agora, precisa colocar nas forminhas de um em um. Você vai conseguir? Calma, João. Toma, toma, toma! Ai, amor. Aí, vai. Aí, no próximo. Isso, Sofia. Você sabe fazer direitinho, né? Isso. João, não tá na hora de comer, não, João. Tá na hora, não. Não, João. Calma aí. Ah, já sei. Bota aqui um pouco nesse. Aqui um pouco nesse. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sofia, você é a rainha do picolé, né? É, eu sei que é. Ai, acho que vai dar, hein? Não. Tá pronto? Tá pronto? Só falta mais uma aqui. Isso, João. Muito bem, Sofia. Isso. Isso, só falta esse buraquinho. Tcharam! E agora, o que a gente vai fazer? Colocar no congelador. No congelador. Isso, João. Vamos lá, pessoal. E depois que a gente colocar no congelador, a gente vai esperar até ficar pronto. Não acredito. Tá na hora de quê? Tomar balanço de piscina. Piscina! Eu adoro piscina, gente. Então, vamos lá. Vocês conseguem entrar na piscina sozinhos? Uhum. Consegue. Deixa eu ver se você não consegue. Olha como ela é esperta. Vai, agora o João. Sofia, ajuda ele. Ajuda ele. Vai, João. Vai aí, ajuda ele. Não consegue, João? Então, calma aí que a mamãe vai ajudar. Dá a mãozinha. Um, dois, três. E isso. Bota o pé, vai. Isso, João. Todo mundo preparado pra ligar a mangueira? Sim. É um. É dois. É três. E? Vai. Tchau. 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 E olha o que chegou pra outra mangueira. Não me molha, João. Gente, da última vez eu tomei um banho. Vai, Felipe. Ó, só pode ir dentro da piscina, hein, João? Vai. Ai, Jesus. O João é um perigo, gente. Não, João! Não! Banho de... Ó, gente, vocês tem que encher a piscina de água. Não adianta ficar lavando as coisas. João, não adianta ficar lavando. Eba! Banho de piscina. Oi, crianças! Eu também quero brincar! Quatro bichinhos, gente, na piscina! Mas galinha não fica na piscina, não. Ih, senhora galinha, é verdade, hein? Acho que o seu lugar é no galinheiro. Nossa! Como você sabe nadar, Sofia? Você nada muito bem. Gente! Escutei um barulhinho! Acho que o picolé que está pronto! Será? Será que está pronto o picolé? Vamos, vamos! Olha, olha! Calma, João! A Sofia veio ver se está pronto! E aí? Está um pouco duro? Vamos levar para a piscina para a gente dar uma olhadinha? Às vezes solta! Não adiantou! Mas eu acho que está duro. Vamos levar para a piscina que a gente molha ele. Chegou! Gente do céu, calma! Ainda bem que está fechado. Vamos ver se ele vai abrir? Mamãe! Calma, João! Fique calmo, hein? Sim! Já! Gente, não funcionou! Acho que ainda não está duro o suficiente, Sofia! Está mole! Funcionou? Deixa eu ver! Deixa eu ver tirar outro! Gente! Na piscina tem picolé! Deixa eu ver se funcionou! Olha! Funcionou! Acho que eu vou pegar uma colher, hein, João? Sofia, dá um... Essa aqui deu! Uau! É verdade! Deixa eu ver, Sofia! Amor! Amor! Não, João, não deu! Poxa! Poxa vida! Mas ele não está ligando não, hein, gente? Vai comer nosso picolé que virou sorvete! Está gostoso, Sofia? Está gostoso, João? Amor! Hein? Amor! Você quer o outro? Esse? Hum-hum! É? Deixa eu segurar para você esse seu suquinho, toma! Hum-hum! Está cheia? Meio bastante, né? João, não está com a piscina! Hum-hum! João não quer saber não, hein? O que que que... A dor é dela! João, está caindo na piscina! Hora de brincar! Oi, João! Você também quer sorvete, filho? Hum-hum! Hum, cuidado pra não cair na piscina, hein? Mamãe, mamãe, eu quero mais me comer. Não. Por favor, mamãe, não seja malvada. Não. Você vai comer tudo sozinha, mamãe? Ah, mamãe, por favor. Tá bom. Só que você entorne tudo. Não, eu vou tomar cuidado, eu prometo. Tudo bem. Eu prometo. Tudo bem, filha. Mamãe vai te dar. Hum, que delícia. Agora chega. Tio João, tio João, você pode me dar um... Cuidado pra não cair na piscina, hein? Não, você pode me dar um pouco de... Gente. Gente. Ai, ai. Ai. João. Olha o que você fez, João. Eu gosto que a piscina fica assim. Meu filho acabou tudo. Olha. Você colocou água. Eu gosto de água. Eu gosto de água. Eu gosto de água. Eu gosto de água. Aqui é a água do João e aqui é a pink. Do mesmo jeito que eu gosto. Gente. O João entornou o sorvete todo na piscina. Meu Deus. E agora? Vocês vão ficar todos melados de sorvete. Tem problema não, Sofia? Não tem, João? Meu filho. O que aconteceu? Não foi. João desastrado. Ainda vai jogar na Sofia ainda? Não joga nela não, hein? Gente, olha o que aconteceu. Agora a gente vai ter que sair da piscina. Não. Pra limpar ela. Não, não quero aquele sorvete. Vocês vão ficar... E se vocês ficarem todos cheirando o sorvete? Mas eu gosto. Ah, você gosta? Então eu vou te comer todinha porque você vai ser de morango. Meu Deus. Agora virou bagunça, né? Vamos dar tchau aqui pro pessoal, João? Tchau. Tchau, pessoal. Dá tchau aqui, Sofia. Nossa Senhora.